DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Pois se liga meu parceiro, preste muita atenção Sou MC vilão, tô encostando no bailão Pra tirar aquele estresse, o estresse do dia a dia A fiel tá do meu lado, ela também é coerinha Agradeço a Deus por ter abençoado A mulher quer fechamento, sempre teve do meu lado Então sai pra lá piranha, pega a visão Quando eu tava na lama, tu não dava atenção Agora nós tá bem, de ornete mil e cem O pemba, lista VIP, pode ir pra nós ter também Mas todo esse luxo é só pra uma mulher Que tava do meu lado quando eu andava a pé Então sai pra lá piranha, pega a visão Quando eu tava na lama, tu não dava atenção Agora nós tá bem, de ornete mil e cem O pemba, lista VIP, pode ir pra nós ter também Mas todo esse luxo é só pra uma mulher Que tava do meu lado quando eu andava a pé Oi se liga meu parceiro, preste muita atenção Sou MC vilão, tô encostando no bailão Pra tirar aquele estresse, o estresse do dia a dia A fiel tá do meu lado, ela também é coerinha Agradeço a Deus por ter abençoado A mulher quer fechamento, sempre teve do meu lado Então sai pra lá piranha, pega a visão Quando eu tava na lama, tu não dava atenção Agora nós tá bem, de ornete mil e cem O pemba, lista VIP, pode ir pra nós ter também Mas todo esse luxo é só pra uma mulher Que tava do meu lado quando eu andava a pé Então sai pra lá piranha, pega a visão Quando eu tava na lama, tu não dava atenção Agora nós tá bem, de ornete mil e cem O pemba, lista VIP, pode ir pra nós ter também Mas todo esse luxo é só pra uma mulher Que tava do meu lado quando eu andava a pé DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas Tornete mil e cem